Não, mas eu vou querer comer o primeiro. Não, Mel, só é o primeiro. Não, Amanda, é o primeiro. Não, Lilo, você nem gosta de papar. Ah, mas hoje eu vou querer papar. Ah, mas hoje, só tem leite com o deixado. Ih, vocês já estão aí, crianças? Hoje vai ter leite com o deixado. Eu adoro leite com o deixado. As minhas irmãs são todas, olha o grande. Vocês já acreditam que elas também querem comer? Nem querem deixar eu comer tudo sozinha. Ai, meu Deus, já vou eu dividir as coisas de novo com as minhas irmãs. Ah, eu falo assim, mas na verdade eu gosto de dividir. Quanto mais gente tiver, mais bagunça vai ter. E eu adoro bagunça. E você aí, que acha? Você gosta de bagunça um pouquinho, muitinho? Ou uma bagunça bem gandona? Quer ver aqui pra mim saber, hein? Mas que meninas comportadas, estão tão quietinhas. O que será que aconteceu? Nós estamos empelhando leite com o deixado, mamãe. Ah, vocês já sabem que vai ter leite condensado, né? Sabemos de mamãe. E estamos aqui pelando. Pra fazer essa receitinha de hoje, eu vou usar creme de cabelo. Pode ser creme de cabelo ou creme de corpo. Eu vou usar essa marca aqui, mas você pode usar a marca que você tiver em casa. Eu vou usar também sabonete líquido. Eu tô usando esse, mas você pode usar qualquer um que você tenha em casa. Eu vou usar também esse potinho aqui, pequenininho, pra colocar o leite condensado das minhas babies. Eu tenho também essa colher aqui, pequenininha, que tem uma coroazinha de princesa. Mas você pode usar a colher que você tiver, até mesmo a colher da baby. E eu vou usar também esse liquidificadorzinho, pra poder fazer o leite condensado, misturar os ingredientes. Mas se você não tiver, você também pode misturar com uma colher. Pega uma colherzinha e mistura. Eu vou começar colocando creme de cabelo. A quantidade que você vai fazer também depende de quantas babies você tem, né? Se elas também são esfomeadas ou não. As minhas são muito esfomeadas. Então eu costumo fazer bastante, porque senão elas reclamam quando acaba. Agora eu vou colocar o sabonete líquido. E vamos mexer pra ver se já tá uma consistência boa. Vou apertar a batedeirazinha pra ela poder misturar tudo. Agora que ele já está numa consistência bem próxima de leite condensado. Vamos ver. Nós vamos colocar o corante. O corante é da cor marfim. Eu vou colocar uma gotinha primeiro. E vou mexer pra ver como que vai ficar. Agora ele já está bem da cor que eu queria. Agora eu vou mexer com a colher. E ele já está bem parecido com o leite condensado. Agora é só colocar no potinho pra servir as babies. Vou colocar no potinho das minhas babies. Leite condensado pra servir pra elas. E ele já está bem parecido com o leite. Tá aqui meninas. O leite condensado que a mamãe fez pra vocês. Nossa, que gotujo. Eu amo leite condensado. Quando eu estava lá na caixa meninas. Ninguém dava leite condensado pra mim não. Vocês sabiam? Eu também nem comia leite condensado quando eu estava na caixa. Eu só comia leite condensado quando a mamãe pegou eu pra ela. Isso mesmo. Ainda bem que a mamãe pegou a gente pra ela, né Amandinha? É mesmo. Então vamos lá. Todo mundo comendo leite condensado. Eu vou começar pela Mila hoje. Hum, que puxa saco. Só porque ela fala abilha, abilha e a faldinha dela abilha. Vamos lá, Mila. Você primeiro. Tá vendo? A Amandinha falou que a mamãe ia puxar saco. Hum, que gostoso. Mais uma vez. Hum, eu adoro. Agora é a sua vez, Mel. Hum, hum, delícia. A Mel tem um bocão. É pra comer mais, mamãe. Eu sei, toma. Hum, hum, que bom. Agora é a sua vez, Lilo. Ai, mamãe, estava demorando. Hum, olha esse condensado. Hum, eu adoro condensado. Agora é a vez da Amandinha. Ué, cadê a Amandinha? Vocês viram a Amandinha, criança? Mamãe, eu acho que ela se mandou. Se mandou como? Foi sim, mamãe. Eu vi ela saindo de fininho. Você também viu, Mila? Eu vi, mamãe. Ela saiu o que tinha. Hum, hum, hum. Ai, como é bom. Como é condensado. Amanda, cadê você, minha filha? Que eu não te acho. O que você está fazendo, Amandinha? Meu Deus, Amandinha. O que você está fazendo? Eu estou comendo o eixo condensado. Mas por que você não esperou a mamãe? Por que estava demorando muito, mamãe? Ei, você aí? Você é novo aqui no canal? Se você for novo, não esquece de se inscrever. E dá o nosso like. Nós adoramos like. Você gosta de leite condensado? Quer um pouquinho do meu? Quer vir aqui para me chamar? Ah, mas eu acho que eu não vou dar, não. Tchau!